Oi pessoal, tudo bem? Fala Prof de hoje com uma dica sobre leitura. Muitas vezes os pais me procuram nos meus atendimentos e falam Ai Clarissa, meu filho não gosta de ler. Então a gente pode tentar, gente, não só oferecer livros para as crianças, mas usar outras estratégias aí. Por exemplo, tem algum assunto que ela goste muito? Investe numa pesquisa lá na internet com ela sobre aquele assunto. Uma outra coisa legal é deixar recados para as crianças, porque olha só, para estimular a escrita precisa de leitura. E também ao contrário, então a gente pode escrever bilhetes, deixar na porta, deixar do lado da cama, ela vai nos responder. Ela também vai estar lendo naquele momento. E uma última dica em relação à leitura é saber escolher os livros apropriados. Então se a criança é menor, está lá na educação infantil, tem que ser livros mais atrativos. Se ela é bebê, tem que ser livro de pano, livro com textura, livro só com imagens, pouco texto. Se ela está lá já no terceiro ano, por exemplo, no primeiro ano, tem que cuidar a letra daquele livro. E no terceiro, quarto, quinto ano, a gente pode começar a oferecer coleções de livros que eles gostam bastante. E também ir por esse lado, do que elas gostam. Se está muito difícil essa leitura, a gente procura o que elas gostam na internet, o que elas gostam de videogame e procura livros a respeito disso. Está legal? Eu te encontro nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, que tem outros vídeos, outras dicas por lá. Tchau! Tchau!